Olha, você já chegou! Como é bom estarmos aqui reunidos para ouvir a Palavra de Deus! Vem, já vai começar! Ai, eu também quero assistir! Culto das Crianças! Culto das Crianças! Culto das Crianças! Culto das Crianças! Deus da Vida, nós te agradecemos por mais esse culto online. Estamos prontos para ouvir-te. Abençoe esse momento, que ele seja de muita paz. Amém! Oi, crianças! Tudo bem? Hoje, a gente está aqui, entre amigos e amigas, para agradecer por este dia, por este momento, pela nossa vida, pela vida de quem amamos. Hoje, a gente vai ouvir a história de Abigail. E nela, a gente vai saber o que Deus espera da gente. E o que a gente pode fazer para tornar este mundo um lugar de paz. Olá, crianças! Hoje, vamos ver como é importante ter atitudes que encerram e apaziguam brigas. Para isso, eu vou pegar o nosso teatro e iremos para uma época muito distante para ouvir esta história. Olá, eu sou a Nina. Fui empregada por muitos anos de Seu Nabal e de Dona Abigail. Eram tempos difíceis aqueles. Seu Nabal era muito rico. Tinha mais de 3 mil ovelhas. E para lá, de mil cabras. Mas, ele também era muito mal. Muito mal mesmo! Dona Abigail, não. Ela era muito legal, generosa, corajosa e humilde. Sofria bastante com seu marido. Ele não era nem um pouco bom para ela. Não sei como ela aguentava. Um dia, eu estava cortando a lã das ovelhas com o Seu Nabal, quando chegaram 10 rapazes que falaram bem assim. Seu Nabal, quem nos mandou foi Davi. Ele cuidou e protegeu seus rebanhos no deserto. E agora, precisa de comida e bebida para os seus homens. O que o senhor puder dar, está bom. Nossa, Seu Nabal ficou tão brabo. Saiu gritando. Não conheço nenhum Davi. Não vou dar nada a ninguém. Os 10 rapazes foram embora. E eu fui atrás deles. Ouvi quando contaram para Davi. Se Seu Nabal estava bravo, imagina como ficou Davi, que pegou a sua espada e disse. Põe suas espadas nos cintos. Eram mais ou menos 400 homens. Quando ouvi isso, saí correndo e fui falar com a Dona Abigail. Dona Abigail, Seu Nabal foi muito grosseiro com os homens de Davi. E ele não gostou nem um pouco. E com razão. Ele e seus homens protegeram-nos dia e noite. Todo o tempo em que estivemos com eles. Agora, ele está vindo para cá e quer matar a todos. Então, Dona Abigail pensou um pouco e começou a arrumar todo tipo de comida. E foi enchendo as cestas como esta aqui. Vamos ver. Ela colocou pães, carnes, frutas, água. Quando tudo estava pronto e as cestas já estavam sobre os jumentos, ela partiu sem avisar o seu marido. Depois de andar bastante, encontrou Davi, ainda muito nervoso. Ela, então, conversou com Davi por um longo tempo. E a raiva de Davi foi passando. Sei que, no final, ele até agradeceu a Dona Abigail. Pois, graças a ela, ele não tinha feito algo muito grave. Ela, então, voltou para casa, encontrou o seu Nabal e resolveu contar tudo para ele. Quando ela contou o que tinha feito, o seu Nabal passou até mal. Era uma mulher muito especial, forte e cheia de coragem. Ela me mostrou que as coisas não se resolvem com brigas. Uma boa conversa, com humildade e sabedoria, dá mais resultado. E, no final, ninguém se arrepende. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Vamos cantar? Quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam em união Quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam em união Quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam em união Aperte a mão de seu irmão Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele Aperte a mão do seu irmão E cante esta canção Tão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam em união Tão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam em união Que os irmãos vivam em união Que os irmãos vivam em união Quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam em união Quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam em união Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele Aperte a mão da sua irmã E cante esta canção Quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam em união Quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam em união Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele Aperte a mão da sua irmã E cante esta canção Quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam em união Quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam em união Que os irmãos vivam em união Que os irmãos vivam em união Olá Oi Vamos fazer a oração Sim Então vamos lá Ó Deus bondoso O mundo que criaste é tão misterioso Outro Quantas coisas ainda não sabemos Quantas coisas ainda não sabemos Nós te confessamos que Nós te confessamos que Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Não sabemos como cuidar do mundo E o Deus do mundo Não sabemos como cuidar do mundo Insíbrio Ensina-nos a cuidar também Sim E também Das pessoas Das Das pessoas E das pessoas muito especiais E as pessoas muito, muito, muito especiais Amém Amém Um beijo Céu Pai nosso Pai no céu Santificado Seja o teu nome Venha teu reino Seja feito a tua vontade Assim na terra como no céu Cológico que adiamos até hoje Perdoa as nossas devedores Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores E não nos deixe como tentação Mas livra-nos do mal O teu reino foi dele e agora para sempre Amém Amém Amém